Salve, salve, família! Eu sou o Fred Floss e no vídeo de hoje a gente vai jogar uma partidinha insana com a skin do Homem-Aranha Nutella. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Na moral, já aproveita e usa o code Pai do Fred na loja. Esse pote! Bora que bora pra partida! Dá! Mano, a skin do Homem-Aranha Nutella é muito da hora. E vocês sabem por que eu chamo essa skin do Homem-Aranha de Homem-Aranha Nutella? Porque o Homem-Aranha... Vamos falar! O Homem-Aranha de verdade é só o Tobey Maguire, bro. Não tem outro... Aquele espetáculo... Não lembro. O segundo Homem-Aranha lá. Nossa, muito unzinho. O Tom Holland... Mais ou menos. E ele é dessa geração, né? Nutella. Então, o Homem-Aranha de verdade mesmo pra mim é o Tobey Maguire, bro. Se lançasse o Homem-Aranha dele, nossa, eu ia comprar na hora, tá ligado? Ou se fosse no passo, eu ia comprar até level pra poder jogar com a skin dele. Já deixa a recomendação aí. Epic Games tá precisando. Então, vamos ver. Vamos farmar aqui. Daí depois a gente vai ali, farmar pedrinha e vamos ver se tem o baú ali, perto do mar. Vamos farmar esse... O que é isso? É um container? É um container, bro. Nice. Já matamos o container, porque a gente é do mal. Vamos jogar aqui o... O barril. Isso, o barril. Vamos, 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 vamos. Nice. Vamos farmar esse outro container. Boa. Vamos ver onde tá a safe e a safe está perto. Vamos farmar esse pallet. E agora vamos pra lá, bro. Farmar essa árvore. Farmar essa outra árvore. Daí vamos farmar aquelas pedras ali. Farmar essa pedra aqui. Nice. Agora farmar essa pedra aqui. Essa pedra aqui. Agora aquela pedra ali. Vamos, 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 vamos. E agora vamos abrir o baú. Farmar tudo que tem aqui ao redor. E vamos pra aquela ilha ali, bro. Que eu acho que eu nunca fui. Naquela ilha. Qualquer coisa a gente tem fenda se a safe chegar rápido, né? Vamos, 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 vamos. Vamos farmar essa pedra aqui. Boa. Essa árvore aqui também. Pra gente ficar muito bem de meds, né, bro? Vamos ver o que tem nessa casinha. Vamos ver o que tem nessa casinha. Então, baú, vamos ver. Nice. SMG, bro. Salvou a pátria, hein? Boa. Vamos farmar essa pedra aqui. Mais essa pedra aqui. E mais essa. Bro, se não me engano, na temporada passada, aqui era pra ser... É, aqui era pra ser Homem-Aranha. Até essa pedra aqui, bro, nossa. Que nostalgia. Aqui era pra ser um cofre. E aqui era pra ser aquela casa que tinha aqueles... Nossa, como que chama? Os cataventos gigante. Eu não sei falar o nome. Os cataventos gigantes, bro. Gostaram do nome que eu dei pra aqueles negócios que fica girando? Vamos, vamos. Ah, isso, vamos ficar full de pedra já? Ô, louco, já ficamos full de pedra. Vamos farmar essa madeira aqui. Agora sobe, vamos ver. Nice, peixinho. Nada demais aqui. Vamos comer. Vamos abrir esse baú. Nossa, esse MG de carga era melhor ter vindo nada no baú mesmo. Boa, bora. Abre o baú. Nada. Boa. Agora vamos pra lá, bro. Dash. Eu ia falar, vamos ver mais essa pedra, bro. Olha eu, malocão. Farma essa madeirinha. Os materiais mais fáceis de farmar é a madeira e o tijolo, né, bro? Porque o metal, ele é muito difícil. Dependendo do lugar que você tá, né? Se você tiver uma área rural, é mais difícil. Agora se você tiver na cidade, aí é mais fácil. E o material mais fácil de se encontrar é a madeira, né? Porque dependendo das cidades, não tem pedra. Vamos farmar essa árvorezona aqui da frente. E também, essa skin do Homem e Areia Nutella tem como tirar a mascarinha dele, né, bro? Vamos jogar ele sem mascarinha. Que ele vai mostrar o rosto pro mundo. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver. Tá, a gente já tá na safe, bro. Vamos vir pra essa casinha aqui, lutear. Que a gente tá precisando de uma melhorada no nosso inventário. Vamos trocar aqui pelo spray. Abre o baú, nada de bom. Abre a casa de munição. Ué, cadê a caçada? Aqui. Vamos ver quem a gente tá caçando. É uma ádira. O Juaco, 5810. Vixe, tem que ir chegando, bro. Ó o item que chegou de novo, bro, que matava o Brutus. Vixe, cadê o cara, bro? O cara sumiu? Eu acho que era... Eu acho que é a minha caçada, bro. Vamos camperar aqui até a próxima safe, né? Shhh. Shhh. Deus do céu. Fica bem, bem escondido aqui, né? De leve, de boa. Que nem o ser humano calmo que a gente é, né? Ah, já vazou, meu. Calma, eu tenho um plano pra gente vazar daqui. Vamos. Agora quebra isso aqui. Agora a gente vem, pega a tenda. Não dá mais pra fazer aquele bug, bro. Mas pelo menos a gente já tá indo pra safe. Vamos ver, a safe já tá pertinho. Vamos vir pra cá. Vou cair naquele dudu de ar ali só pra pegar mais impulso, que eu não vou vir aqui na caverna da Raven. Muito ruim esse lugar. O que é de bom, eles não deixam pra gente pegar na sola e não vai dar pra pegar o dudu de ar só sem a gente fazer isso aqui, né? Nice, agora deu. Vamos vir até aquele meio ali. Bem, a gente sai, pega mais impulso aqui. Boa. Vamos vir, vamos ir pra aquele... Meu Deus. Detonaram o posto. Mano. Olha o posto, velho. Nossa. Ferrou muito. Vamos, 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 vamos. Meu Deus do céu. Ah, ele já furou o meu pneu, bro. Os dois pneus ainda, mano. Como que um cara faz um negócio desse? Esse? Nossa, cara. Vamos, 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 vamos. Vamos vir aqui pra alinharia. Tentar achar alguma cura, né, bro? Vamos, 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 vamos. Bausito insano aqui. Cadê? Como que a gente sobe, bro? Meu Deus do céu. A gente vai ter que construir mesmo. Nossa. Bausito insano aqui, mano. Nossa, eu corri, corri, corri pra nada, bro. Nada aqui também. Meu Deus, tem cara aqui ainda. Nice, tirei o shield. Não, tubarão, você não vai roubar a minha kill, bro. Pode esquecer. Nice, matamos. Boa, vamos pegar isso aqui. Mano, nessa cidade não tem nada, velho. Pelo menos não teve nada aqui agora. Vamos. Ah, olha isso. Vamos vir aqui nesse celeiro. Vamos se esconder, usar o mini. Formar essa carroça aqui. Vamos tentar ir pra algum lugar seguro, né? Tentar. A gente tem dois kits. Dá pra abrir esse baú aqui de boa. Nossa, mano. Não vem nenhum shieldão. Nada. Eu vou usar meus kits, né? Que é melhor que usar meu sprayzinho, tadinho. Vamos. Vamos usar um kit. Vamos usar o primeiro kit, né, bro? E boa. Então, pelo menos agora, full de vida. Agora só falta de shield, né, bro? E de achar alguma R também, né? Onde já se viu o Homem-Aranha montado num lobo? Só aqui que você vê essas atrocidades. Homem ali na casinha da Lhama, bro. Talvez pelo menos tenha a casinha da Lhama ainda, né? Ô, o Bananão. O Pili, bro. O Pili. Guys, deixa aí nos comentários. Qual tema que vocês acham que vão ser pra próxima temporada? Meio suspeito, hein? Tá, nada demais até aqui. Ui! Nossa! Nossa, mano. Eu caí na armadilha... Meu Deus do céu. Na armadilha mais fácil desse jogo. Bom, eu não sabia que tinha um cara aqui, né? Como que eu ia adivinhar? Mas pelo menos ele não tava ali nos cones. Que isso já não é mais tão feio nessa morte. Mas, guys, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.